Olá pessoal, como é que vai todo mundo? Como vai, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bem, bem, bem? Diário da Quarentena, 35º dia. E alô você que mora em Fortaleza e toda a região metropolitana, é o seguinte, a partir de hoje esse nosso Diário da Quarentena está sendo transmitido pela TV Terra do Sol, canal 42.1, que é a TV oficial da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E eu estou triste, pela primeira vez nessa quarentena eu fiquei triste, mas não é para menos. Esse não é o Brasil não. Rapaz, o pior não é o cara sair para a rua para protestar não, todo mundo tem o direito de protestar. O pior é você ficar expondo as pessoas ao mal, desnecessário, e fazendo buzinar-se em frente no hospital, macho. Não é possível uma coisa dessa, rapaz. Mas deixa para lá, vamos ser alegres. Diga aí, Juju. A gente vai andar nas todas as ruas, né? Não, mas não é todas as ruas, não, só aqui que eu estou morta de cansada já. Mãe, a gente precisa perder nosso bucho. A Juju está aí falando dessa garotinha aí, é a coisa mais fofa que existe no Instagram, rapaz. Sigam ela lá para vocês verem. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, seu corno. Aí o cabra vai dizer, não, mas eu preciso sair para trabalhar, não sei o que, tudo bem. Se você realmente necessita sair, tenha pelo menos cuidado, rapaz. Mantenha um distanciamento, use máscara. Tem máscara aí de todo modelo, é só os modelos. Vamos lá. Essa daqui é um modelo cirúrgico, está 120 reais. Essa daqui são as máscaras de pedraria de zircônia. Essa daqui são as máscaras de fio de prato, custam 350. Essas são as máscaras panteras em cristal. Máscara chique, né? Essa aí, para quem tem dinheiro, tem máscara até de 300 reais. Mas tem também a máscarazinha simples de pano, decida aí, a colorida bonita para essa colorida aí. Você pode fazer máscara de qualquer coisa, até de meia. Eu vou confeccionar aqui amanhã a máscara com a meia para vocês verem como é que é. Tem gente que está até inventando outros tipos de máscara aí, ó. Máscara de bacon. Não sei para que que serve, mas pelo menos ficou bonitinho, né? E máscara de tampa de panela. Na verdade, não é bem uma máscara. A máscara está por baixo. A tampa é tipo assim, uma viseira. Que é importante também proteger os olhos. Não se preocupe não, que quando terminar essa quarentena aí, nós vamos sair, nós vamos fazer festa. Rapaz, vai ser legal demais. Você vai ver que vai acontecer alguma coisa. Nós vamos fracentar lugares que a gente tinha horror. Não gostar de jeito nenhum, a gente vai na maior alegria. Que nem sei lá, mentzinha aí, ó. E eu fico aqui morrendo de rir da internet, rapaz. Que coisa legal. Se acaba na internet, não perdoa. Sabe esse ministro Nelson Taish? Ele é muito parecido com espanta, rapaz. Está aí os dois olhos. Espanta e Nelson Taish. Elas não são parecidas. Espanta, para quem não conhece, foi um grande humorista do Rio Grande do Norte. Meu amigo, ré particular, que já faleceu, infelizmente. E o pessoal aproveitou que o ministro é a cara do espanta e já fizeram essa montagem aí, ó. Ali você aprendiu que era estafilocopos, colocopos, estafilocopos, colocopos, é. A voz do espanta e a figura do ministro. E agora vamos aos alores. Alan Dantas mandou alô para os cornos da Parque Elândia, em Fortaleza, Ceará. Luiz Rafael manda alô para a equipe do SAMU de Macaparana, em Pernambuco. Wilton Viana manda um alô para o professor Alanzinho, em Massapê, Ceará. Alô, alô para Rossi Cléa, doutor H. Menonório, Gessier Quirino e Nando Cordel. Vão Paulo Reto manda um alô aqui para os cornos do grupo Imunes ao Covid, de Manaus, Amazonas. Horácio Lima manda um alô para os cornos mansos da zoação da zootecnia de Chapecó, Santa Catarina. João Paulo, de Belo Horizonte, manda um alô para Eduardo Cara de Ônibus, em Cascavel, no Paraná. Chave Torta, de Pirenópolis, em Goiás, manda um alô para os cornos de Mangue Seco, na Bahia. Emmanuel Henrique manda um iuhu para a companheira dele, a Érica, em Teresina, Piauí, que diz que ela não para de azubilar o juízo dele. Leandro Souza manda três segundos de aí dentro para o clube da Prequitolândia, no Bar do Paraíba, na Gentilândia, em Fortaleza, Ceará. Leonardo Nack manda um abraço por trás para o capitão Paulo Rogério e um cheiro no cangote da Tia Paula, em Campina Grande, na Paraíba. Robson Costa manda alô para integrantes da banda Epibatérios, que é o Tuto, o Veio e o Paulo Mota. Junivão Macedo manda um alô aqui para os crediaristas de Missão Velha, Ceará. Alô para Júlio Inelma, em Coimbra, Portugal. E alô também para Maurício Agostinho. Tamar manda um abraço aqui para a Ina, Dona Nina e Severino, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Jefferson Estevam, de Limoeiro, Pernambuco. Manda um alô para Marcos Tadeu, em Recife, Pernambuco. Yara Teixeira está pedindo para eu pedir ao pai dela, Sr. Manel, para ficar em casa. Diz que Sr. Manel só quer viver na bodega. Sr. Manel, mas deixa para beber quando passar essa quarentena, rapaz. Quando passar a quarentena, o senhor vai e fica 15 dias lá no bar bebendo. Aliás, quem é esse corno dessa bodega que fica aberta para o Sr. Manel ir? Está errado também. Daniel Firakovich, que manda um alô para o pessoal da Escola Municipal Leão Valerri, em Campinas, São Paulo, que, segundo ele, o pessoal está fazendo das tripas do coração para ajudar a comunidade. Isso é legal. Marcelo Chaves, de Los Angeles, na Califórnia, manda um alô para o pai e a mãe dele, que estão em Osório, no Rio Grande do Sul, e pedem, pelo amor de Deus, fiquem em casa. E a Lana Marcelita pede aqui para tocar a música Mulher Mala, que ela disse que o marido dela canta muito para ela. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais amá-la. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais amá-la. Eu não sei qual o meu crime, ou se é queima de karma, mas eu muito já sofri nas unhas dessa infeliz, essa desclassificada. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais amá-la. Ela é sem compostura, como se fosse um político. É ruim que nem topada, é pior do que pancada, na região dos testículos. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais amá-la. Ela xinga em minha porrinha, me irrita, me deixa mudo. Não sabe que a liberdade é um pássaro voando, com gaiola e tudo. Mas eu não penso em vingança, porque isso é muito feio. Mas porém não existe nada, como um dia atrás do outro, com uma noite no meio. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais amá-la. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais amá-la.